A gente fala agora de obras, gente, porque o novo traçado rodoviário de Três Lagoas já foi iniciado, mas até agora os donos das áreas por onde o contorno vai passar ainda não foram indenizados, nem mesmo os moradores do Cinturão Verde. O contorno rodoviário de Três Lagoas foi projetado para desviar o tráfico de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262. Depois de anos de espera, o contorno foi iniciado com a construção das obras consideradas de artes, como os viadutos. A obra, segundo o diretor do DENIT, de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, foi projetada para ser concluída em dois anos. Em termos de cronograma, ela é uma obra de dois anos. Como a gente estava praticamente no zero até o final do ano, então a gente está contando ainda com esses dois anos. Tanto é que o contrato deve ser prorrogado, porque senão já se perdeu algum prazo. Mas eu acredito que em dois anos está pronta. Tem aí uma vontade da empresa contratada de atender a gente até o final de 24. Mas eu ainda menos otimista acredito que vai nos dois anos, ou seja, abril, maio... O novo traçado rodoviário é fundamental para desviar o trânsito pesado das rodovias que cortam a cidade. Devido às indústrias de celulose, são muitas carretas carregadas de eucaliptos transitando pelo perímetro urbano. Embora iniciadas as obras, o DENIT ainda não concluiu as desapropriações das áreas por onde o novo traçado rodoviário vai passar. Mas segundo o engenheiro do DENIT, o processo está avançando e não deve ocorrer obstáculos para a execução da obra. Além dos produtores rurais, os moradores do Cinturão Verde, que também serão afetados pelo contorno, ainda não receberam a indenização pelas benfeitorias. Mas de acordo com o DENIT, essa será a última área a ser trabalhada. Até por questão de cronograma mesmo, porque como eu te mostrei ali, a ideia da gente concluir o contorno norte para poder já desafogar um pouco a cidade em termos desse trânsito de CVCs, dos caminhões de madeira. Então, eu acredito que esse ano a gente trabalha todo ele aqui nesse outro lado e lá realmente vai ser a última coisa que vai ser feita. Não por isso a gente vai tratar essas coisas por último também, né? Então, a parte de desapropriação, indenização das pessoas, eu acredito que no segundo semestre a gente já está tratando desses assuntos aí até para dar tempo útil para a pessoa se mudar, para saber qual é o futuro dela, né? A gente não quer nada atropelado, tipo, chega lá hoje, amanhã tem que sair e tal. Então, para isso a gente tem esse tempo. Segundo o engenheiro do DENIT, as obras do contorno serão liberadas em etapas. Antes mesmo de toda a conclusão, alguns trechos serão liberados. Sim, sim, sim. Essa é a meta que a gente estabeleceu para trabalhar no contorno norte, visto que ele se favorece mais isso em função da localização das empresas que são polo geradores de tráfego especial. E esse tráfego especial hoje, não só ele, mas ele é um dos que assola a Ranufo, Marques Leal e todas as outras. Hoje se cobra muito a Sobral, né? A Sobral é muito diferente da Ranufo. É uma pista simples passando todo mundo ali. Então, ela é muito mais complexa. Então, ou seja, a gente trabalha nesse sentido de trabalhar o setor norte, mas para poder já ir ajudando. Não sei, de repente, o que acontece? A obra tem muito mecanismo para ser tocado no cronograma. De repente, termina tudo junto, mas eu acredito que a gente consegue. Isso aí também é uma questão da superintendência. Não sou eu que determino, é o próprio superintendente, o próprio ministro, o pessoal que está cuidando dessa situação. Mas a vontade técnica seria essa.